Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é Essa pessoa vai me procurar? Demora? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Você vai mentalizar a pessoa, tá? E vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Em especialidade na área amorosa. Opção 1, pai algum. Opção 2, Yansan, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Aoshun. Opção 4, Iemanjá, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? É uma amizade que eu estava conhecendo. É alguém que você já conhece. Por alguma aventura, se vocês se afastarem, vamos ver se haverá procura dessa pessoa em relação a você. Ok? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Vamos que vamos. Se você não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, meu querido e poderoso, maravilhoso, o pai algum. Vamos ver com o pai algum se essa pessoa vai te procurar e se demora. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal. Quem está feliz aí, coloca nos comentários. Quem acredita na energia de pai algum, coloque o seu nome na corrente de oração para o nosso querido pai algum. Salve, meu pai algum, se essa pessoa vai te procurar. Lembrando que essa opção aqui é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, ok? E se demora, vamos ver se demora essa procura. O canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Eu sou o Igor Silva. Vocês são os melhores inscritos do YouTube. Quero saber quem quer live no canal aí, coloque aí, tá bom? Bom, pessoal, para você que escolher a opção número 1 do nosso querido e poderoso, maravilhoso, pai algum, se a pessoa vai te procurar, preste atenção no que vai ser falado para você nesse exato momento. Sim, pessoal. Se a pessoa está tomando decisões fortes na vida dela, isso está trazendo para ela uma coragem. Ela vai sim te procurar. Por quê? Porque ela vai te fazer uma surpresa, tá bom? Se a pessoa não esqueceu de você e já planeja essa procura. Se a pessoa em nenhum momento deixou de te amar. Essa pessoa está esperando o tempo passar para amenizar qualquer coisa que possa ter acontecido para poder te procurar. É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa com uma energia muito boa, tá, gente? É uma pessoa orgulhosa, por isso que ela está esperando também um tempo a mais, tá? Mas haverá uma procura, porque aqui, nessa situação aqui, existe amor. Essa pessoa descobriu o que sente por você. Sabe o que é? Amor. Tá? Então, esse distanciamento, de uma certa forma, vai ser positivo para vocês. Entendeu? Porque quando essa pessoa te procurar, ela vai te procurar realmente sabendo o que ela quer. Por quê? A desejo aqui e a vontade de estar juntos. Então, aqui está muito positiva essa procura aí, tá? Parabéns para você. Essa pessoa vai te procurar. Eu vejo aqui, preste bem atenção, essa pessoa, realmente, ela pode ter muitas opções. Ela pode ter muito contatinho, essas coisas todas. Porém, essa pessoa aqui, ela só deseja uma pessoa no momento. E essa pessoa é você, tá? Ela pode ser casada, sim. Mas eu vejo aqui que, se essa pessoa, para a maioria da situação, se essa pessoa tem alguém, se essa pessoa é casada, ela vai se separar, tá? Porque está havendo muita briga, está muito ruim. Ela está se sentindo sozinha e ela vai agir para haver uma separação. Por isso que eu vejo, sim, ela te procurando, tá? Se essa pessoa está com alguém, ela vai, sim, se separar. É uma pessoa que ela entende que vale a pena lutar por você, tá? Aonde ela está, ela está vivendo conflitos, está desfavorável à relação dela. E, sim, tem total energia aqui de separação para essas pessoas no momento. E essa pessoa aqui, quando pensa em você, ela sabe que vai ter que fazer uma escolha. Ela vai te procurar, ela vai fazer uma escolha para ter uma segunda chance com você. Ela vai ter que terminar alguma coisa para algumas situações, tá? E ela, sim, fará para poder ficar com você, tá ok? Adapte a sua situação, uma tiragem para várias pessoas. Muitas pessoas aqui vão ter uma conversa franca com esse ser humano aqui. E dessa conversa franca, virá uma vitória para você. Ou seja, essa pessoa aqui vai te procurar. Ela sabe que vai ter que se separar de alguém. Para quem acha que essa pessoa não tem ninguém, ela tem alguém ou já se separou dessa pessoa. Vai vir até você, vai ter uma conversa franca. Aonde vocês vão ter vitórias nessa decisão que essa pessoa vai tomar. Vai te procurar e não demora, tá bom, pessoal? É só o tempo dessa pessoa se separar. E assim ela já está fazendo. Bom, essa foi a energia do nosso querido e poderoso Pai Ogum. Deixe nos comentários o seu nome, o nome das pessoas queridas, tá bom? Para que o Pai Ogum possa te abençoar. Quero mandar alô para Portugal, França, Uruguai, Paraguai, Argentina, Egito, Japão, Estados Unidos, México. Todos os países que estão realmente participando do canal. É muito gratificante. Nunca foi essa a minha intenção. Mas se os orixás permitiram assim, eu tenho a gratidão total. E todo mundo do Brasil, que é o melhor país que existe, né gente? O país, o país Brasil, esse nosso país maravilhoso. Que eu tenho muita esperança que a desigualdade vai acabar algum dia, tá bom? Mais amor no coração. Isso é o que eu desejo para todos nesse exato momento. Vamos agora com a nossa poderosa, maravilhosa mãe Inhansã. Para quem ama a Inhansã, coloque nos comentários. Coloque o seu nome, o nome das pessoas que você gosta. Traz a sua energia para cá. Que a Inhansã abençoe todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, tá bom? Vamos saber se essa pessoa vai te procurar e se demora. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Mentaliza aí a sua situação. Vamos ver. Lembrando a vocês. Participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntas. Por um valor simbólico, WhatsApp, você já sabe. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, ok? Bom, para você que escolheu aqui a opção número dois da nossa querida, maravilhosa, Mãe Inhansã. Se essa pessoa vai te procurar. Pessoal, aqui é um sim absoluto. E essa pessoa já pensa nisso, tá? Em retomar a alegria na vida dela. Essa pessoa deseja ter sucesso com você ainda. Deseja ter uma superação. Trazer uma transformação por algo que possa ter acontecido entre vocês. Existe muito apego aqui. Mas também tem gente aí que tá fazendo magia, orações ou reza pra essa pessoa voltar. Ou seja, em outras palavras, o mundo dela desabou lá onde ela tava, né? Só de macumbeira. Ou macumbeira. Tudo deu errado pra ela lá e essa pessoa vai te procurar. Aí você rindo agora? Sei que você tá rindo, hein? Ah, não fiz macumbeira. O pior macumbeira é aquele que falou. Não, não fiz nada. Foi só um negocinho. Foi só uma reza, gente. Uma reza, uma oração bem feita com fé é a maior macuma que existe, tá? Então seja, ou seja, essa pessoa vai voltar porque você mexeu seus pauzinhos aí. Essa pessoa vai voltar com apego, vai voltar com desejo, vai voltar um anjo, tá, gente? Não demora. Aqui, pra muitos era um triângulo amoroso, onde essa pessoa tinha alguém, você gostava dela, aquelas coisas todas. Essa pessoa tá voltando pros seus caminhos porque vai acabar esse triângulo, tá? Ah, Igor, não é triângulo, essa pessoa só saiu. Então, adapte a sua situação. Ela tinha alguém, gostava de alguém, mas vai voltar pra você. O que importa é que ela volta, gente. Não atrapalhe o jogo. Eu vejo aqui você comemorando, você tendo muito amor com essa pessoa, tá? Você tendo a completização do que você queria ao lado dessa pessoa. Muita gente aqui fez feitiço. Não vem com esse negocinho, não. Fez sim, tá? Aqui só pede pra você ter paciência. Ela vai te procurar, sim. Aqui não demora tanto, tá, gente? Essa pessoa já vai te procurar. Pode ter certeza. Por quê? Aqui ela se encontra parada. Por quê? Ela só vai se mover com segurança. As coisas não estão dando certo pra ela. Tá sentindo sacrificada ou sacrificado, tá? Aqui essa pessoa não vai perder a oportunidade de voltar pros teus caminhos. Ela está resolvendo uma situação pra voltar. Vai te procurar, sim. E vai vir ofertando uma estabilidade. Vai vir mansa ou manso querendo uma relação sólida com você. Macumbeira, macumbeiro, parabéns, hein? Deixa o seu like aí, ó. Amanhã, Sam, trouxe essa energia pra você. Dizendo que você vai conseguir concretizar o seu objetivo. Então coloca nos comentários aí. E fora a brincadeira, coloque nos comentários o que você achou de verdade, porque realmente você vai atingir seu objetivo. A espiritualidade não dorme nunca, tá bom? Salve, minha mãe, Sam. Bom, gente, quero lembrar vocês, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. À medida que o canal cresce, quem ganha são vocês, tá bom? Quero mandar alô pro pessoal do Rio de Janeiro. Niterói é minha cidade. Eu amo Niterói. Quero mandar alô pra São Gonçalo, Alcântara, Itaboraí, Maricá, pessoal da Zona Sul do Rio de Janeiro, pessoal da Barra da Tijuca, Zona Oeste, Baixada Fluminense, Volta Redonda, Campos, Cabo Frio, Búzios, a Grande São Paulo também está presente, né? Quero mandar alô pra São Paulo, especial. Pessoal da Bahia, Santa Catarina, Porto Alegre, Pernambuco, Acre, Maranhão, Recife, Manaus, Goiás. Todo mundo está ligado no canal Enigma do Oriente. Coloque nos comentários a sua cidade, seu estado, seu país, seu nome. Opção 3, Mãe Oxum, gente. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, mas você estava tendo aquela paquera gostosa, vamos ver se essa pessoa vai te procurar, se vocês vão dar continuidade onde vocês pararam. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vamos ver. Traz a energia dessa pessoa pra cá. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente, tá? Quero agradecer também a todos os novos inscritos, tá? Muita gente se inscrevendo, gratidão. Vocês estão gostando? Vocês que são novos no canal? Coloquem os seus comentários aqui. Aqui eu falo o que sai, hein, pessoal? Bom, ruim eu falo. Bom pra você que estava conhecendo uma pessoa, essa pessoa se afastou de você. Você quer saber se essa pessoa vai te procurar, se você está nessa vontade. A roda da fortuna diz que sim. Por quê? Hoje você está aqui, amanhã você está em cima, entendeu? Roda, roda. Essa pessoa vai te procurar. Por que que essa pessoa vai te procurar? Entendimento agora você vai ter, tá? Essa pessoa vai te procurar porque você é diferente de tudo. Você traz pra essa pessoa uma sorte, uma vontade de estar junto. Essa pessoa está no momento de transição e ela entende que você tem participação nisso. Vocês vão iniciar um ciclo, tá? Eu vejo que o destino está aproximando você dessa pessoa e essa pessoa de você. Essa pessoa aqui, ela vai querer um começo criativo com você. Ela pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento. Mas essa pessoa e você vão ter alguma coisa sim. Pode ter certeza. Essa energia vai ser renovada. Vai vir uma notícia boa dessa pessoa. E pra muitos essa pessoa vai se declarar. Por quê? Porque o que ela sente por você vem crescendo, tá? Essa pessoa vai se comunicar com você. Ela já sente saudade, já está sentindo amor e te acha uma pessoa mega especial. E aqui também tem muito desejo, tá gente? Tem muito desejo, por isso que vai haver essa comunicação, entendeu? Essa pessoa te acha uma pessoa leal e vai te fazer um convite. A espiritualidade fala pra você aproveitar essa oportunidade que vai te fazer bem, tá? Você vai ficar delícia com esse convite. Você vai gostar bastante, tá gente? E veja aqui essa pessoa ofertando a estabilidade pra você. Uma reviravolta. Quem está longe vai ficar perto. Vai ter uma aproximação dessa pessoa aí, tá? Você tem a certeza que essa pessoa já planeja te surpreender. Ela já planeja porque tem muita aqui paixão. A paixão aqui está bem forte, tá? Veja essa pessoa querendo viver o agora com você sem pensar em mais nada. Essa pessoa tem a pretensão de se entregar a você, tá? Não se engane. Essa pessoa vai se entregar a você porque aqui você faz a diferença, tá bom? Então sim, essa pessoa vai te procurar. Não demora. Veja aqui uma rapidez. Peço até que você volte nos comentários depois e coloque aí, tá? Essa pessoa vem com uma energia de sucesso pra sua vida. Trazendo uma estabilidade, trazendo uma superação. E transformando e deixando que vocês sentem florescer. Essa pessoa vai começar a se dedicar a você. Vai começar a trabalhar para que a relação de vocês realmente possa prosseguir para um estágio maior, tá? Essa amizade aqui vira amor. Tem interesse. Vai ficar gostosinha essa situação. A mamãe Oxum trouxe pra você. Nada melhor do que a mãe. Mamãe Oxum, a deusa do amor, falar isso pra você, né? Que a sua vida amorosa vai deslanchar. Não tá bom? Vou falar que nem meus amigos aqui de Niterói. Tá bom ou bota açúcar? Meu amigo de Edic fala isso. Tá bom ou bota açúcar? Ai, ai. Salve, mamãe Oxum. Deixe no comentário o que você achou dessa tiragem da mãe Oxum pra você, tá bom? Lembrando a você que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2199-703-7548. Coloque nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, tá? Para que a nossa querida e poderosa mãe Emanjá da opção número 4 abençoe a sua vida. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Lembrando, você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, ok? Viva a mãe Emanjá! Viva a sua força, viva a sua luz. Salve, mamãe Emanjá! Opção número 4. Se essa pessoa vai te procurar e se demora. Lembrando que é pra quem nunca teve nada com essa pessoa é alguém novo que você está conhecendo. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Mentaliza, traz a energia dela pra cá. Bom, pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número 4 da nossa querida mãe Emanjá, vamos ver se essa pessoa vai te procurar? Bom, aqui, pessoal, saiu o seguinte. Essa pessoa vai te procurar sim. Por quê? Porque essa pessoa te acha uma pessoa atenciosa, uma pessoa protetora, uma pessoa dedicada, tá? E essa pessoa entende que você quer um relacionamento, tá? Então, haverá uma procura sim, porque essa pessoa já tem apego a você. Entendeu? E ela não consegue te esquecer de jeito nenhum. Essa pessoa aqui tem paixão por você já. Eu vejo que vocês vão ter sim, tá? Alguma coisa. Por quê? A paixão vai florescer aqui. Vejo que essa pessoa estava com um pouquinho de dúvida, mas a paixão vai falar mais alto, tá, gente? Vocês vão ser convidados por essa pessoa pra fazer alguma coisa. Essa pessoa tem muito desejo sexual por você. E ela vai te convidar pra sair, pra vocês terem uma conversa com clareza. Essa pessoa aqui, quando pensa em você, ela pensa com medo de te perder, entendeu? Por isso que ela vai agir. Você trouxe pra essa pessoa uma energia diferenciada. Você trouxe apoio. E o medo de perder vai fazer você ter vitória ao lado dessa pessoa. Tem muitos sentimentos, mas pra muitas pessoas aqui, essa pessoa não fala, né? Mas ela pensa demais em você. A sua energia a contagia. Pode ter certeza. Haverá uma procura, não haverá demora, tá? Essa pessoa movida pelo desejo, movida pelo que ela sente, ela vai agir. Ela não vai ficar em cima do muro. Por quê? Porque você, sim, faz a diferença na vida dessa pessoa. Então, pra você que escolheu o número 4, dependente do que possa ter acontecido com vocês, essa pessoa vai te procurar, sim, porque já tá apegada a você. Tem desejo, tem amor, tem paixão. E essa pessoa vem pra você, tá? Coloque nos comentários o que você achou. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal para que você receba todos os conteúdos quando a gente colocar no ar. Deixe o seu nome aí, tá? Para o sexto de oração da nossa querida mãe Emanjá. Coloque o nome das pessoas que você gosta, da pessoa que você quer ao seu lado. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos e fui!